A Unidade de Vida Selvagem A Unidade de Vida Selvagem integra diversas valências na área da ecologia animal, nomeadamente o estudo da dinâmica das populações animais, a gestão e ordenamento dos recursos cinegéticos e piscícolas, o melhoramento, monitorização e conservação das áreas naturais e dos recursos naturais e da biodiversidade em geral, mas também a genética populacional, a educação ambiental e a divulgação e comunicação em ciência. A UBS realiza projetos em diversas regiões de Portugal, mas também em vários países da Europa, da África e da América do Sul. Exemplos dos nossos projetos de investigação são os projetos com ungulados, nomeadamente o veado, sendo que os ungulados estiveram na origem do nosso grupo de investigação. Um outro projeto de investigação que temos em curso é a Dicologia e Genética do Saca-Rabos, que foi o primeiro projeto de investigação para o qual obtivemos financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E, finalmente, destacamos o projeto que desenvolvemos no Baixo Fogo Alagonar, que é um projeto em ecologia, multitaxa e aplicado à conservação de uma das zonas úmidas mais importantes do nosso país, a Ria de Aveiro. Os ungulados selvagens são animais extremamente importantes, sob o ponto de vista ecológico, conservacionista e socioeconómico. Nos últimos anos, a Unidade de Vida Selvagem tem vindo a escudar várias populações de ungulados, em Portugal e Espanha. No caso particular do veado, os estudos têm-se focado em compreender como os fatores ambientais e as práticas de gestão sinergética afetam a sua demografia e condição física. Estes dados permitirão estimar diversos parâmetros, como abundância, estrutura populacional e êxito reprodutor. Para a avaliação da condição física, recolheram-se várias amostras biológicas durante as épocas de caça para estimar diversos indicadores de condição, como estado sanitário, parâmetros reprodutores, estresse fisiológico, estado nutricional, qualidade da dieta, etc. O conhecimento gerado permitirá a criação de ferramentas mais eficazes na gestão sinergética e conservação das populações de ungulados. O aproveitamento do material pós-mortem de saca-rabos permitiu-nos avançar para o estudo da ecologia desta espécie em Portugal, nomeadamente através das medições biométricas, da massa corporal, da condição corporal. Estes parâmetros, estas biometrias, vão ser mais tarde relacionadas com variáveis ambientais e com parâmetros genéticos. Através da recolha de amostras para análise genética, vamos poder determinar qual a estrutura genética do saca-rabos no nosso território. Vamos também poder saber se existem diferenças genéticas entre as populações do sul, do centro e da zona de expansão e também vamos poder determinar mecanismos de migração dos indivíduos colonizadores em relação ao sexo, se são machos ou se são fêmeas, em relação à idade, ou seja, se são jovens ou se são adultos. Para isto, vamos ter que fazer uma série de técnicas laboratoriais. Em primeiro lugar, vamos ter que extrair DNA das amostras recolhidas. Depois, e também dependendo daquilo que queremos saber, vamos então amplificar um fragmento de DNA do nosso interesse, através de uma técnica chamada PCR. Depois disto, vamos ter que confirmar se estes fragmentos foram amplificados ou não. Para tal, fazemos um eletroforeno em gel de garose, onde, através de uma luz ultravioleta, vamos poder saber se os nossos fragmentos de DNA foram amplificados ou não. Depois disto, fazemos uma sequenciação ou análise de fragmentos das nossas amostras com técnico de DNA e, em último, fazemos uma análise estatística destes dados para então responder aos nossos objetivos. O baixo fogo lagunar é um ecossistema muito importante no que diz respeito à conservação da biodiversidade. Este ambiente é constituído por um mosaic de paisagens naturais e paisagens antropizadas. Um dos habitats mais importantes é o bocage e o bocage engloba parcelas de agricultura tradicional que são ladeadas por sebes vivas. Este é um ambiente único, com características ecológicas únicas e com uma distribuição muito restrita. O projeto BVL surgiu como um desafio à unidade de vida selvagem, dada a importância desta área e devido também à proximidade com a Universidade de Taveiro. Com este projeto, pretende-se estudar a dinâmica das diferentes comunidades de vertebrados. Para tal, foram usadas diversas técnicas de amostragem, como armadilhagem fotográfica para inventariar diferentes espécies de mamíferos carníferos, onde uma máquina fotográfica é ativada à passagem de um animal, ficando a sua fotografia ao vídeo registrado. E aqui é uma lontra de dias, onde está aquela árvore, como nós gostamos. E uma gineta também. No caso dos morcegos, o estudo da comunidade foi feito através do uso de detectores de sãos, que na verdade funcionam como cartões de identidade de cada espécie. Este projeto envolveu também o estudo da ecologia espacial e alimentar da Águia Sapeira, com recurso a pontos fixos da observação. Para os anfíbios, foram mostradas os diferentes corpos d'água, recorrendo à captura das espécies com o camarueiro. Foram também usadas armadilhas de queda e refúgios arboreais. Esperamos, como conhecimento adquirido com este projeto, contribuir para a conservação de uma das áreas naturais mais emblemáticas do Distrito de Aveiro.